Seguindo, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje, ó, com o motovlog de novo Hoje é de fantata Tamo indo pra Monteverde, como vocês viram no título Vamos fazer um motovlog pra vocês aí Rapaziada, se vocês gostarem de vídeo assim, de motovlog na cidade e tal Comenta aí embaixo dentro do vídeo Não esquece de deixar o like aqui no vídeo também pra ajudar a gente pra fortalecer Rapaziada, nunca ande correndo assim na cidade, viu? Balançando Balançando Rapaziada, aqui como é cidade pequena Via de domingo, assim, tem pouco movimento, então a gente anda um pouquinho mais Nossa, eu não gosto de bombar, rapaziada Acho que não tem ninguém que goste, né? Bom, 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 bom ele Eu ainda não posso fazer muita graça Rapaziada aqui Esperando a aplicação aí Ainda não fiz o exame final Terminei todas as minhas aulas Mas ainda não fiz a prova final Então esperando aí Andando sem habilitação Nunca faço isso Mas é que todo mundo faz Vamos embora então Polimete cantando aqui Errada de marcha Mostra ali Vou aproveitar que eu entrei agora aqui Regulado o retrovisor Lavei a moto E acabou de regular o retrovisor Eu sempre deixo na minha regulagem Aqui precisa já, né? Toda vez Boinha até regular Bora então rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Espero que dê pra gravar tudo até lá também Que não enche o cartão de memórias E se você gostar desse tipo de vídeo Comenta aí embaixo Deixa o like se for fortalecer E se inscreve no canal Muita curva essa estrada Quem conhece sabe Tem bastante gente que verão no canal Que não é daqui Às vezes não conhece Vai ser bastante Que é daqui Além do Sato Essa estrada aqui Muita curva Aqui pro Monte Verde Outro dia eu levei uma fechada aqui Rapaziada Primeira vez que eu gravo Então eu não sei Se eu fico falando muito Se eu falo pouco Se eu não tenho Né? A gente vai aprendendo a nossa conta aí É ruim eu ultrapassar aqui Porque sempre vem aqui de frente E o pessoal daqui Às vezes tem achando no redor Não gosta de lombada Agora acabou a lombada Não tem achando no redor Não tem achando no redor Vamos ver aí Ó Ó A gente Os dois da manhã O trigo Vamos lá. Espaziada, eu estou aqui usando o pinhão 16, já foi falado em todos os vídeos, então, se o meu painel está aqui, 60km por hora, a outra 160km do lado, com o pinhão original, pinhão 15, ia estar marcando mais ou menos uns 67km, 68km, quando a minha 160km está a 132km, a 160km do meu pinhão 15, já limita a 142km, então quando ela está lá no 130km por hora, dá mais ou menos uns 10km de diferença, mas quanto menor a velocidade, menos a diferença. E aí Eu tenho uma ideia aqui que essa curva sempre tem areia, já faz cair nessa curva aqui por causa de areia, aqui ó, nesse pedaço sempre fica cheio de areia. E aí E aí E aí E aí Eu ainda não tenho confiança de fazer a curva aí da Miguel, nem pode ver a velocidade máxima permitida nessa rodovia aqui, acho que é uma rodovia, se não me engano, é permitido o máximo de 40km por hora. E aí 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 Tem que tomar cuidado pra não pegar areia na curva, se não, já era, vai pro chão. Eu ainda tirei o processador de carenagem da minha moto que estava, passei ele pro eu da ilusão um pouco e prestei pra ele. É isso aí. É isso aí. Fazia quase um mês que eu andei de moto, então eu tô meio com medo aí, demora um pouquinho pra pegar o jeito de novo. Tá, já me compreendeu um pouco? Não sei nem quem é, né? Aí a verdade que eu falei do cante, ó. Foi lá reta, fica marcando cheio. Daqui pra baixo eu vou mais devagar, que essas curvas aqui é ruim. Essas curvas aqui tem que reduzir bastante porque eu não tenho muita confiança ainda de jogar na rua. E essas curvas é bem fechadas. Rapaziada, é um tormento e frio, gente. Ai, o Mativerde é mais frio ainda. Tô lascado. Será que eu só vou chegar lá e não vou voltar de novo. Só o Mativerde. É ruim pra passar em curva, né, por tanto. Se eu for pra passar quando eu consigo ver. Aí ó, 90 na curva eu vou até firminha. Mas eu não riso fazer curva assim a 90, assim, por hora toda hora não. Eu sempre reduzo bem. Aí ó, tô 50. Tempo. 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 Minha fita molhada. Gal, fica molhada. Okal. Tempo. Tempo. Tempo, tempo. Tempo. Vamos lá. Rapaziada, já fiz o teste do GPS, quando a moto limita 142, o GPS marca 136, e com o pinhão original, ela marca 136, então ela ganhou 10km de pinhão a mais, em comparação com o GPS, porque o painel continua limitando 142. Então, com o pinhão 16, quando ela limita 142, ela dá 136 de GPS, dá 6km aí, a diferença do painel, então ali quando eu estou a 90, 92, eu estou quase a 100km por hora, mais ou menos, e aí ela marca, porque a parte de 100, ela marca um 2km, é menos a diferença, comparando com a 160, com o pinhão 1, que é o original de fábrica. Retorno para nós acelerar, né? E aí, se tiver alguma 150 carburada original, não é metida não, 150 carburada original, se quiser dar um peguinha, a gente marca o dia, só por diversão mesmo, sem competição, sabe? Só para dar uma esticadinha. Pessoal, eu vivo falando de 150 carburada, anda mais que 160, aí a gente tira uma prova aí, mas só por zoeira mesmo. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, já era. Rapaziada, essa moto aqui é muito mais vida que a tudeirinha que eu tinha, a tudeirinha que eu tinha, rapaziada, não apareceu muito aqui no canal, porque ela vinha quebrada, e a gente, eu não andava na cidade nessa época, eu aprendi a andar na cidade com essa moto aqui. Então, porque 3, 4 meses que eu comecei a andar na cidade. Mas a tudeira não andava a entrada desse jeito nenhum, a gente andava 10 dias caminhando e já ficava com o corpo muito dolorido, porque a moto é muito seca, sabe? Tipo uma rota ruim de fazer curva, gente. Tem um pessoal que venera muito, o 399, e é uma moto muito boa. O motor não quebra, é tipo inquebrável. Mas... O corpo da gente dói, gente. Ah, porque é uma moto... O banco é muito fino. É, eu ficava dentro da época dela, né? Tô falando mal, né? Tô falando na verdade. O motor é inquebrável, é uma moto boa. Mas... É... Desconfortável. É... A 180 não é a melhor moto de conforto, então. Mas... Mas... É... Na maiada veio aqui. Mas é uma moto... Não dói muito corpo quando a gente andava. O Wilder já falou isso e eu também falo, ó. Não me arrependo nada de ter comprado a 100C. Agora... Planos aí pro futuro. Não sei pra quando, mas eu tô com vontade de a gente pegar uma 4 cilindros. Né? Não vai ser esse ano. Provavelmente. Talvez ano que vem ainda, ano que vem, ano que vem 22. que vem, ano que vem, ano que vem, ano. a gente vai gastar muito, porque a gente vive de serviço, o canal não rende para nós, estamos chegando agora no início de Cristo e ainda tem falta muito para a gente poder monetizar o canal e poder ganhar de R$30,00 então nem se fala, então a gente vive tudo o nosso serviço, ai eu tenho que pagar a moto, como vocês sabem é financiado, tem o meu carro a gente está no concerto, o de lagia é restauração, depois tem projeto no carro, quem é das antigas aqui no canal conhece o carro, que já apareceu aqui no canal, ai a gente vai rebaixar, colocar roda e tal, estou construindo minha casa também, então fica difícil ficar gastando, mas a gente que vive de ganho, é complicado, então talvez a 4 cilindros que tiver aqui uns 3 anos ainda e aí e aí e aí estou indo mais devagar hoje, rapaziada o primeiro dia que eu gastei, lá no posto onde eu basteci, até no portal de Monte Verde ali foram 23 minutos, mas é muita loucura assim, correr demais aí aí eu já estou com praticamente 18 minutos, mas sim quando eu chego lá, vou dar o tempo dos 3, então ainda falta 7 km, vou gastar aí uns 7 minutos e aí tem um buracão de no meio do outro ai que vergonha, estamos acabando de cair assim ó, está na cidade inteira ó tem uma descuidinha leve ali tem uma descuidinha leve ali O problema é que depois chove fica muito de areia Choveu ontem, choveu a noite Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. uma semana e depois vai para a revisão, porque aí fica, sei lá como chama, se a polícia e como é que é lá do motor, fica no escapamento, aí dá para passar, não recomendo, mas a gente faz, se você perder a garantia, a gente está funcionando ali, mas ninguém aí tem C60, não tem a garantia, né? E aí Dá para ver se está vindo quente A vantagem de ir de moto, que a gente vai cortando os carros na roupa de abril Rapaz, o cara deu caminho para mim, deu passagem e deu um torque na vendeira, foi mal aí, cara E aí 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 rapaziada, tão fazendo um teste ali de, pra ver se a pessoa tá com Covid, teste não né, só mede a febre E chegamos aí, multiverde E no cor essa aí, ó, multiverde é essa rua aqui, ó E essa rua vem do meio aqui, multiverde, ali na frente tem as rodinhas, as coisas bonitinhas, aqui no final de ano fica toda iluminada Quem já viu isso lá? Quem é da região aqui também? Mas passou daqui, no final do bairro ali na frente, o resto, multiverde, deus maneiros Antes da pandemia, fim de semana não tinha jeito de passar nessa rua aqui Tanto carro que tinha Essa rua que arrebenta, gente, a linha da minha moto Tá acabando Aí ó, a linha aqui é bonita A gente já viu aqui ó Vamos ver pros dois lados aí, acredito que é uma angulação brasileira pra ver Uma vez teve um encontro de Opala aqui, a gente veio e filmou, tem aí os vídeos no canal, foi aqui E por baixo, um pouquinho Então, a pateada passou daqui, o que ele já começa as partes mais feias Que bom que seja feio, né? Tem maneiros? Aí tem uns negócios, os parceiros aí, ó a ropa pra frente E ó, vai se embarca Ali na frente tem negócio de patinação no gelo Tô Aqui ó, você távanha só no gelo Tô 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 Obrigado, se eu estiver aqui no lugar que eu vou então já vamos finalizar nesse vídeo por aqui, ainda bem que deu para gravar tudo, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe muito o like, o programa é nóis, um abraço e até o próximo vídeo